Estamos com o Manuelito Júnior, coordenador de coleta mecanizada da usina Seresta, aqui em Alagoas. Plantou o corte mecanizado, inclusive em área de gotejo. Muito fala para a gente sobre essa experiência de vocês. Essa área que a gente está aqui colhendo é uma área de gotejo. Aqui é um segundo corte, um primeiro corte foi colhido por máquina, na planta. O manejo aqui é interessante, é importante a questão da umidade. Aqui de 20 a 30 dias é suspenso o sistema de irrigação e logo após a gente entra com a colheita. Salientando que a gente observou que a colheita mecanizada na área de gotejo leva algumas vantagens em relação ao corte manual. Onde a gente pôde observar uma diminuição do reparo. A máquina causa menos injúrias ao sistema de irrigação de gotejo do que o corte manual. Então isso aí foi uma vantagem. Também outro detalhe, a gente está colhendo aqui o que a gente pode chamar de uma colheita semi-integral. Uma vez que a gente está enviando uma matéria-prima para a indústria, que também é para a cogeração de energia. Então aqui nessa situação a gente está trabalhando com 20% de palha no volume transportado. Transporta a gente trabalha aqui com um reboque de 4 eixos de 12 metros e meio. E a gente regula a máquina para 20% de palha. A gente pode observar que há uma redução na densidade de carga, algo em torno de 15%. A gente sai de 70 toneladas para 60 com essa colheita que a gente pode chamar de semi-integral. A máquina passa por alguns ajustes. A gente trabalha com o extrator secundário desligado e o primário na sua rotação mínima, que vai variando entre 800 e 900 RPM. E assim a gente consegue mandar essa biomassa para atender com cana e com palha. Na área a gente pode aqui observar que ainda fica em torno de 7 toneladas de palha por hectare. A gente não consegue mandar essa palha toda, uma vez que essa colheita não é 100% integral. Certo. Bom, e vocês vão ampliar esse sistema? Como é que vai ser? Hoje a usina Seresta conta com a estrutura de 3 máquinas e seus agregados. A gente trabalha com 2 tratores por máquina. Mas há o projeto sim de ampliar essa estrutura. Uma estrutura com 10 máquinas, 2 frentes de 5 máquinas, para colher 85% da cana própria da usina, no sistema de 20% de palha. E o pessoal fala que normalmente colheita mecanizada dá muita perda, ou então para reduzir isso a colhedora tem que ir com velocidade menor. Como é que tem sido o trabalho de vocês nesse sentido? Isso. A máquina que a usina Seresta hoje optou e utiliza é a máquina 3522 da João Dias, que corta duas ruas de cana. Obviamente a empresa, como todas que inseriram no processo de colheita mecanizada, teve que passar por sistematização, mudança de layout de talhão, quebra-lombo. Mas a gente vem tendo sucesso. Esse espaçamento que a gente está colhendo aqui, ele é um espaçamento duplo. Porque no gotejo a gente tem espaçamentos de 1,50m por 40 e o alternado 1,50m por 90. Então a máquina vem sim, tendo um bom desempenho. A gente está com as perdas aí em torno de 6%, com um TCH médio de 90 toneladas por hectare. Nessa situação que a gente se encontra aqui, a gente está colhendo aqui um canavial de 100 toneladas por hectare, dando aí uma perda interessante de 6%, que é aceitável. Então compensa mecanizar? É, compensa. Principalmente pelo advento da palha, né? Uma vez que a empresa adotou essa colheita sem integral, porque tem essa separação de limpeza seco, Então isso só torna-se viável com a colheita mecanizada, né? Realmente é viável. Muito obrigada.